Sabem aqueles vídeos super produtivos em que as pessoas acordam às 7 da manhã, vão meditar, fazer exercícios, passear o cão, no meu caso o aquecetor porque não tenho um cão aqui, vão fazer o pequeno almoço, vão tomar o banho e conseguem fazer milhares de coisas numa só manhã? Pois, não é o caso, por isso sejam bem-vindos a um dia de confinamento real. Malta. Ai, só uma da tarde eu acabei de acordar. Agora sim, bom dia ou boa tarde porque já são duas e tal, acho eu, mas eu ando com os chão-nos todos trocados, vocês não estão bem a perceber. Ando-me a deitar tipo às 4 da manhã, acordar às 2 da tarde, almoçar às 3, está horrível, eu sei, mas isto é a minha rotina real e é um dia real de confinamento comigo, portanto eu não vou estar a fingir que acordo às 6 da manhã e que faço boas cenas, portanto, já, eu já tinha decidido querer fazer um vídeo assim, para vocês verem como é que é o meu dia assim no confinamento e pronto, é isso que eu vou fazer hoje. Então agora já estou um bocadinho mais apredentável, já me vesti, já vos mostro, já me lavei, lavei a dente doce e essas coisinhas todas e assim estou a ficar um bocadinho branca. Ok, assim está melhor. E pronto, vou-vos mostrar o meu outfitzinho e é isso, não é nada demais, é só para ficar em casa, portanto, alguém ainda está na cama? Oh mulher, olha lá para aqui, diz bom dia ao meu vlog. Bom dia. O Ivo quer dizer o que é que é o meu outfit, portanto, vá, começa lá. Vem cá. Diz lá. Então, esta é uma calça de peixes com uma pantufinha com elefante, uma ticheta, uma ticheta de fuleira com uma gavichona comprida preta para fazer aquele contraste. Isto de sair de casa dos pais é tudo muito bonito, mas depois temos de fazer tudo. Pronto, eu vou-vos mostrar o que vou fazer agora. Então, isto é uma bacia com roupa branca que tenho de fazer uma máquina agora, porque a preta já está, então agora vou ter de tirar tudo, arrumar, separar o que é que tem de ser passado e etc. E pronto, vou pôr esta. Não sei se isto também vos acontece quando vocês ficam com os horários trocados, mas nós, tipo, agora andamos sem vontade de almoçar. Eu sei que, tipo, é aquela assim, não, nós já acordamos hoje, agora é tarde, mas nem a preguiça de fazer comida agora, agora mesmo, tipo, não temos fome. Então, não sei, mas também não quero deixar de almoçar. Se calhar vou fazer esta pizza. Por acaso, é boi, boi, nós gostamos imenso. Que é esta aqui, de queijo e fiampo. Agora estou aqui a acabar de ver um filme, que eu comecei a ver ontem. Vamos mostrar. É este aqui. Entretanto, estou numa aula online. E vou receber notas. Fazem por mim. Então, malta, entretanto, já acabei as minhas aulas, entre aspas, que basicamente eu agora já quase não estou a ter aulas, porque, pronto, já estou a acabar quase tudo. E esta semana já vou ficar de férias. E, pronto, se vocês ouviram o meu podcast estão, assim, mais a par disto, portanto não vou estar aqui a repetir. E, pronto, estou contente, porque, basicamente, tive só a ter uma aula em que tivemos só, basicamente, a saber quanto é que tivemos no trabalho e nas apresentações e não sei o quê. E, pronto, estou bem contente, porque tivemos boas notas e vou acabar com 16 à cadeira, então estou contente. E, agora, vim aqui para a sala, porque, pronto, o Ivo está a jogar, ainda está a fazer bem barulho, como sempre. Mas, pronto, e vim aqui para a sala, porque vou a organizar a minha semana, porque eu tenho sempre aqui esta agenda. Eu costumo ficar sempre aqui a organizar. Tenho esta agenda desde, sei lá quanto, desde 2017, 2018, então escrevo boas cenas. E, pronto, e, às vezes, costumo organizar-me conforme os meses, mas, agora, como o Janeiro foi um mês, tipo, boé caótico, quanto às cenas da faculdade, se vocês são universitários, vocês sabem, então, eu preferi organizar-me por semanas, de segunda a domingo, então, costumo fazer assim, então, pronto. Depois, eu adoro fazer listinhas de coisas que tenho para fazer e, depois, tipo, estar lá com a coisinha a pôr um certo ou um x, se fiz ou não, então, tipo, já, eu adoro fazer isso e, pronto. Isto está bem claro, portanto, vocês não estão a ver. Mas, pronto, eu estive aqui a ver, ontem já estive a ver as coisas que não consegui fazer para, na outra semana, que vou fazer esta semana. Pronto, foi com o lado isso, fiz tudo, só não fiz coisas de conteúdos, porque o meu corpo estava-me a pedir uma pausa, então, eu fiz isso. E, agora, vou ver as coisas que tenho para fazer para esta semana, para o conteúdo e as cenas todas, portanto, já. By the way, já não estava a esquecer de ver, também acabei de ver aquele filme e adorei, foi bem fixe. E, tipo, eu tenho uma relação com os meus olhos, que é, tipo, quando eles têm um bocadinho de luz, ficam, assim, tão lindos. Mas, depois, quando tem um pouco de luz, parecem, tipo, boias, escuros. E, olha, juro, herdei a testa do meu pai, quando, na verdade, eu só queria ter herdado os olhos dele, porque os olhos do meu pai são, tipo, verdes, lindos, lindos, lindos. Mas, por acaso, boa gente me diz que é provável que eu tenha filhos com olhos claros, porque, pronto, por causa do meu pai, ou da minha avó, e assim, comparativamente ao meu irmão, o meu irmão tem os olhos bastante mais escuros do que eu. Ele tem mesmo castinhos escuros, escuros, e a minha mãe também tem o cabelo, os olhos castinhos escuros, escuros. Eu já tenho os olhos bem mais claros do que o meu irmão, tipo, os meus são, tipo, a volar, não sei. Depende, no verão tenho os olhos sempre bem mais claros, no inverno fico os olhos um bocadinho mais escuros. Sei que isto é um bocado estúpido, mas, já. No entanto, quando estou, assim, com um bocadinho de luz, ficam, assim, bem lindos. Mas, já, isso não interessa nada, mas, pronto. Eu agora estou na casa de banho, porque vou lavar os meus pincéis, porque já não lavo há algum tempo. São estes os meus pincéis. Por acaso, eu não tenho uma daquelas coisinhas para se lavar os pincéis, sabem? Tipo, daquelas coisas mesmo próprias, eu queria arranjar um, mas ainda não vi isso, por acaso. Então, eu vou lavar com este ceboi, desculpem, porque na casa de banhão dos não é melhor, mas, já, não tenho espaço para estar aqui a pôr uma softbox. Por acaso, eu não sou, tipo, a melhor pessoa a lavar pincéis, porque, sinceramente, não sei se existe uma forma correta de se lavar, mas, pronto, até hoje nunca estraguei nenhum. Mas, pronto, tenho medo de comprar aquilo, porque acho que dá imenso jeito. E, pronto, malta, está tudo lavadinho. Também aproveitei para lavar a minha Beauty Blender. Eu não sei porquê, elas crescem bem quando se lavam. Então, eu adoro lavá-las e, pronto. Ai, boa. Mais um dia na vida, Rafaela. Então, uma altura de jantar, hoje, é esta massinha boa, com estas natas com sabor do mar. Temos aqui há imenso tempo e nunca usamos. Nós costumamos usar de cogumelos. Portanto, não sei se isto vai ser bom ou não, mas, pelo simples não, vou só pôr um bocadinho para não arriscar muito. E, depois, com esta carne, que são costeletas de porco. Agora, estamos aqui a fazer uma gelatina. Eu não sei se isto está a focar. Vou fazer esta gelatina sabor a tutti-frutti. E estou um bocado lixada, porque eu não tenho cá um coiso para medir a água. Mas, pronto, vamos na lei do desenrasca. A gelatina pronta, mais ou menos. Agora, frigorífico. Ai! Já ia fazer-me bosta, como sempre. Feito, agora, esperar por amanhã. Ou por ano. Daqui a não sei quanto tempo, para cá, como não sei. Amanhã. São as e meia da noite. E acabei de mandar o Vimec. Odeio. E estamos assim. Pois é. Como é que é jogador? Estás viciado nem RP. Mas o meu já estive a jogar. Deixa-me jogar mais. Deixas. Ok. Deixa-me jogar mais. Vou jogar. Agora, só está aqui. Estão a ouvir arranhos no Discord. Vou-vos explicar. Agora estamos aqui no processo. De... Ah, é clicar no E e pronto. É só clicar no E. Então sei o que estou a fazer. Não é? Que é para ganhar dinheiro. Nem isso faz mal. Estou rinca. Que... Que que é? Não, quanto é que tem? Eu faço! Quanto é que eu tenho? Quanto é que eu tenho? Quantas mais faltam depois vamos lavar as pedras e fundi-las. para ver se tem diamantes e pedras preciosas. Ou cobra. Ou ferro. Então, malta, são duas e tal da manhã, não sei. Que mentirosa! Tu é que disseste que eram, então o que é que é? São 1h50. 1h50, eu acreditei nele, não posso. E vamos ver a novela porque nós não gostamos de ver direito, gostamos de ver depois quando sai. Então, vamos fazer isso e pronto, foi este. Temos ali os chocos do macro, que vergonha. E pronto, foi este um dia de confinamento comigo, em versão real. Não foi nada produtivo, mas vão sair outros vídeos em que vou ser mais produtiva, este não foi. E pronto, é isso. Um beijinho. Tchau!